No início da noite de ontem, esse monstro, que eu não posso chamar de monstro, que tem monstro bonzinho, ele estuprou de forma covarde, brutal, a própria filha dele, uma menor de apenas 2 anos de idade. Um crime bárbaro que chocou a população aqui de Santa Rita. Os detalhes, baixa a tela. Uma menina de apenas 2 anos de idade, isso mesmo, apenas 2 anos de idade, foi vítima de estupro aqui em Santa Rita. O suspeito, o próprio pai, Claudionor Marques dos Santos, de 28 anos de idade. Profissão, lavrador. Quem deveria proteger a criança, também violentou a de 7 anos de idade, dentro da própria casa, causando muita revolta e indignação dos populares. Porque isso é uma injustiça daqui de um rapaz desse fazer uma coisa dessa com uma criança menor de idade, uma criança defesa que não sabe de nada que está acontecendo na vida. Um homem que faz uma coisa dessa com uma criança, ele não vale nada na vida. Para você é um monstro? Para mim é um monstro, isso é um pior que um monstro. Ele não tem consciência na cabeça dele, não. E você espera que aconteça agora? Ah, o que é que leva ele lá para ele, não tem se era de pedrinha, ela vai sentir na pedra que é bom para tosse. É, 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 revoltante. É, uma criança de 2 anos que não sabe nem comer, com uma próxima mão, nunca vai fazer desse. É, acredito que é um monstro, não é um ser humano, é um monstro. Isso é chocante, para uma cidade que, eu sou nascido e criado aqui, nunca tinha visto isso, de um tempo para cá está acontecendo isso. O pai da criança é um homem frio que não nega nenhuma das acusações. Como você violentou a sua filha de 2 anos de idade? A mãe que está doido, doido a ele, não sei a verdade nem a ele. Mas você violentou ela, não é? Você estava muito doido, usou o crack nesse momento? Usei eu. E a relação de 7 anos? Também. Você não nega as acusações, não? Não, não. Desde quantos anos você já abusava dela? Desde 3 anos, 2 anos. Ela também tinha 2 anos na época que você começou a abusar dela? Tinha. Você não nega nenhuma acusação? Não. Nenhuma. Você fez e assume? Fez e assume. O homem foi indiciado pela Polícia Civil e o delegado falou sobre o assunto. É um fato extremamente chocante. Nós que estamos aqui no dia a dia, no combate a todo tipo de crime, a gente se surpreende por demais, a sociedade também tem o mesmo sentimento quando se trata de um crime dessa gravidade envolvendo o pai, né? Uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, violentada de forma covarde pelo papai, que tem todo o dever de cuidado, de vigilância e proteção dessa criança. Ele confessa, até porque as evidências são bastante convincentes. A mãe trabalha com o gari no município, passa o dia no serviço e deixa o pai, que é usuário de droga, na companhia de 5 filhos, todos menores de idade, a mais velha tem 9 anos. São 3 meninas e 2 meninos. Após a mãe retornar para morar do almoço para casa, encontrou a criança, sangrando pela vagina, indagou ao marido o que havia acontecido e ele disse que ela tinha caído em cima de um colchão de mola, colchão velho que eles têm lá. A criança foi indagada também e confirmou que tinha caído em cima de um prego, em cima do colchão. O sangramento ainda estava no início. A mãe deu banho na criança, colocou uma fralda, após serviu o almoço para todos, retornou ao trabalho e voltou já no final da tarde, quando encontrou a criança com um sangramento mais intenso, que já havia se agravado. E mais uma vez voltou a indagar o que havia ocorrido e até chegou a perguntar se ele não havia abusado a criança. Ele asseverou que não e, inclusive, chegou a jurar pela própria mãe dele. Então, ela insistiu que ele o acompanhasse, levasse ela até o hospital. Com muita insistência, ele aceitou. Saiu o pai e a mãe com a criança. Ao chegar ao hospital, o médico plantonista diligentemente constatou logo que a criança havia sido abusada sexualmente. De plano, o conselho tutelar foi acionado, foi avisado e a polícia, a nossa equipe que estava também no plantão da delegacia, se deslocou ao hospital e constatou que, de fato, ali havia sido um abuso sexual. E diante das informações prestadas pela mãe, a polícia de imediato suspeitou logo, que é o lógico do pai, e ele estava ainda na situação do hospital quando foi preso. Confesso, como ele bem presenciou, a autoria do fato, um grave crime. E após a prisão dele, outros informes da população passou a ligar, dizendo que havia um suspeito de que uma outra filha, de 7 anos de idade, também, já há algum tempo, havia sofrido esse tipo de abuso sexual. E nós vamos investigar isso. Todos os filhos desse casal vão ser encaminhados para os profissionais, psicólogos, assistentes sociais, médicos, para a gente extrair essas informações de forma fidedigna, materializar esses crimes. Mas ele já confessa isso, que essa filha de 7 anos já vinha também sendo abusada já há algum tempo. Então, nós acreditamos que é procedente isso. Vamos passar a ter uma observação aí de perto dessa família e outros eventuais crimes praticados em relação aos outros filhos, ele será responsabilizado de igual forma. Aqui, ele está sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ou seja, aquele estupro praticado contra uma pessoa que não tem a mínima condição de oferecer resistência. É aquela vítima extremamente vulnerável, a exemplo dessa criança, que não pode, de maneira alguma, oferecer resistência ao agressor. Vamos trabalhar para verificar até que ponto são procedentes as outras informações que dão conta de que os demais, essa outra filha de 7 anos, e eventualmente outros filhos desse casal, foram vítimas também de crimes semelhantes praticados pelo pelo Céu Gilmar, que é o pai da criança. Se for condenado por estupro de vulnerável, o homem poderá pegar de 8 a 15 anos de reclusão. O fato de ter grau de parentesco com a criança amplia apenas em 50%. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal para cuidar dos médicos na noite de ontem, terça-feira, inclusive passando por cirurgias. Estupro de vulnerável. Eu vou falar alguma coisa, que na verdade, principalmente agora que eu sou pai também, e aí você fica imaginando se isso acontecesse com a sua filha, com alguém da sua família. Mas, o próprio pai aí, o próprio pai que a filha confiava, que a filha esperava que fosse protegê-la, fosse educá-la, o mesmo que estuprou, que violentou de uma forma covarde. Esse rapaz, esse rapaz, peraí aqui, meu caro Emanuel, eu não vou dizer que ele é um doente, que ele é um drogado, fumador de maconha, como ele disse que estava usando drogas. Para mim, esse rapaz, ele é um vagabundo, um safado, um bandido da pior espécie que pode existir na face da Terra. Um cara desse não merece a mínima consideração nem da própria família, já que ele não respeitou a família. Então, um cara desse, um vagabundo safado, bandido, e ainda estava no meio da população. O que que acontece? Agora eu pergunto para você que está aí em casa. Deixa bem aqui na tela, deixa bem aqui na tela, a cara desse vagabundo safado, desse pilantra aqui. Eu pergunto para você que está agora em casa. Você ainda aceita que eu gosto de um cara bandido, pilantra desse aqui? Tem como eu gostar de um cara desse aqui? Não tem como. Tem como gostar de uma peste miserável desse aqui que estuprou a própria filha? E você em casa, me desculpe a indignação, mas não dá para ficar calado diante de uma situação dessa, diante de um absurdo, de um cara covarde, frio, que ainda tem a coragem, o cinismo, um vagabundo desse, nem cobriu o rosto, rapaz. Ele pediu mesmo que colocasse a cara dele bem aqui na TV. Deixe a cara dele lá na tela grande para quem está em casa, para você já ficar sabendo quem é esse tipo de gente, quem é um bandido covarde desse vagabundo que teve a coragem, rapaz, de estuprar a própria filha de dois anos de idade. E o pior não é isso. Ele já vinha abusando de outra filha. Aonde é que estava você, mãe? Aonde é que estava você, mãe? Por que você não fez nada? A sua filha, por que você não denunciou um vagabundo pilantra desse? Pelo amor de Deus, eu não acredito que você não sabia disso. Tão inocente, eu não acredito. Será que você não viu que tinha alguma coisa errada com a sua filha dentro da sua própria casa? Que isso estava acontecendo bem no seio da sua família? Será que ninguém, vizinhos, ninguém sabia dessa situação aqui? Dessa pouca vergonha na cara de um pilantra desse que teve a coragem de estuprar a própria filha. Eu quero para voltar aqui lá daquela, da parte que ele está falando. Lá da parte que ele está falando. Eu quero para voltar lá. Nós não podemos ficar calados diante de uma situação dessa. Eu estou aqui todo tremendo, só de raiva desse pilantra. Eu confesso para você. Isso pode acontecer amanhã com a sua família. um cara desse que não teve dor nem piedade da própria filha que vai agora ter que fazer uma cirurgia. Ele não iria agir diferente de maneira alguma. Ou se agisse seria de uma forma pior com a sua filha, com alguém da sua família. O cara não teve pena da própria filha, minha gente. Dois anos de idade, uma inocente. O que é que uma criança dessa tem culpa de que, rapaz? Com tanta mulher no mundo, vagabundo, se a tua esposa não estava te satisfazendo, por que diabos é que você não foi procurar uma mulher em outro lugar? Joga na tela esse vagabundo aí. Joga na tela. violentou a sua filha de dois anos de idade? Tava porque tá doido doido aí não sei a verdade de ver. Você violentou ela, né? Você tava muito doido ou usou o crack nesse momento? Usei. E a relação de sete anos? Também. Você não nega as acusações, não? Não, não. Desde quantos anos você já abusava dela? Desde três anos, dois anos. Ela também tinha dois anos na época que você começou a abusar dela? Tinha. Você não nega nenhuma acusação? Nenhuma. Você fez e assume? Fiz e assume. Ele não nega. Não nega mesmo. Eu fiz e assume. Safadeza, bandidagem. É um covarde. É um vagabundo. É um bandido. É um bandido mesmo. Não presta. Agora, você sabe pra onde esse cara vai? Eu confesso pra você que eu tô com pena, sabe? Eu assisti a matéria e tava analisando. eu tô com pena, sabe? Ele vai pra pedrinhas, né? Eu tô com pena, sabe? E ele vai chegar lá em pedrinhas, cara. Eles vão estuprar ele. Eles vão estuprar esse cara aí da pior forma possível. aqui, né? um monstro pra ele. A pior forma possível, eles vão fazer com esse cara aí. e aí, e aí, e aí, e aí, eu não sei se eles não vão até matar ele. eles vão fazer pior do que ele fazia com as filhas dele. Eles vão colocar pedaço de pau, de tudo lá, desse cara. Eu fico assim, pensando na família dele, sabe? A família que vai, ele vai virar mocinha lá em pedrinhas. Vai virar mocinha. Eu vou terminar o programa, porque eu, eu penso na situação dele, como é que ele vai ficar agora, né? Lá em pedrinha. Pode balançar. Balança. Vai, se laça. balança. Vai, 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 vai. Vai. vai, Vai,